tá chegando, já já chegou Natal, né? Já já chegou Natal. Olha, vamos conversar com a informação aqui, eh, de um fato, ontem nós tivemos o rompimento da mina dezoito, não é? Ah, mas, ah, claro que aquele alarde todo, aquela coisa, ah, porque vai desabar a cidade, nada disso aconteceu, graças a Deus, graças a Deus mesmo, né? E o perigo, até porque ela não foi assim uma coisa, eh, abrigo não foi uma coisa assim, pum, não aconteceu de repente, foi uma coisa acontecendo aos poucos. Vagarosamente. Vagarosamente, não é? Pra dar tempo à natureza, eh, e se ambientando com a nova, a nova formação de terra, de solo, enfim. Eu só sei que nada aconteceu, graças a Deus, teve rompimento, até o, o, a explicação do geólogo, o, o professor Abelardo, ele disse o seguinte, olha, inclusive as outras minas, até agora, nada de anormal, está acontecendo, a água que caiu dentro da mina, porque de repente ela vai recebendo aquela quantidade de água, que vai se encaixando direitinho, sem maiores estardalhaços, sem maiores prejuízos. Claro que é um prejuízo enorme pra natureza, o prejuízo ambiental é muito grande, a gente sabe disso, a gente tá falando aqui que o prejuízo poderia ser maior, caso todo aquele estardalhaço inicial, não é? É porque todo mundo falou, ah, vai acabar com tudo, a cidade vai pro água baixa, essa coisa, nada disso, gente, nada disso aconteceu e acredito que não vai acontecer, embora ainda está muito cedo pra qualquer um prognóstico, né? Pra qualquer um, a expectativa é que nada aconteça e que nós tenhamos apenas, até porque já se fala em ocupação, o estado já se fala em fazer um grande parque. Isso. Sabe? Tipo, tipo Ibirapuera, colocar ali, lazer pra população, acho uma boa ideia, a ideia do Paulo Dantas é acomodar aquela área, um grande parque, né? Que seria uma boa. Sim. Pra lazer, enfim, não sei quantas pessoas teriam coragem de passar por ali no começo, né? Mas depois as coisas iriam funcionar naturalmente, normalmente, sem maiores prejuízos. Aqui na Gazeta Web, está a manchete seguinte, pescadores denunciam mortandade de Suluru após colapso de mina. Essa que é a maior preocupação. A preocupação é mais com as pessoas que trabalham, as pessoas que dependem da lagoa, porque tem uma parcela muito grande da população de Maceió que depende da lagoa, depende do 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 Maçunim, do Suluru, do camarão. Peixe. Do peixe, né? Da lagosta, enfim, o pescado. Então, eles dependem disso, eles vivem disso, são pescadores que, olha, centenas, centenas, centenas de pessoas que colocam o barco na lagoa pra pescar e agora estão impossibilitados. Imagine, final de ano, sem você ganhar o seu dinheirinho, não é? Sem você tem onde buscar o recurso, porque infelizmente o local, quando, o local onde você pega, onde você trabalha, ele está interditado, bloqueado, ninguém pode, ninguém pode, embora tenha alguns teimosos que ainda insistam na área de risco em pescar, mas está terminantemente proibida a presença de pescadores no local. A minha grande preocupação é com essa mortandade de Suluru. O Suluru é uma riqueza da lagoa, é uma riqueza de alagoas, não é? O nosso, você sabe comer Suluru, né, Rosi? Não, não como. Não come, não. Nada de crustáceo, mas. Ela adora. Mas assim, tem muita gente que gosta. Caldinho de Suluru, caldinho de maçuni, mas. Um camarão. Dá pra comer um pescadozinho, tudo isso eu gosto muito. Mas assim, os turistas amam o filé de siri. É, exatamente. Não é? Essa coisa maravilhosa. A fonte de renda, não é? Aí você de repente vê centenas de pessoas que vão ficar sem essa fonte de renda no final do ano. Essa é a grande preocupação. Onde é que essas pessoas vão buscar, ah, trabalho, não é? O sustento pra, pra suas famílias. Deveria, até agora, pelo que eu, pelo que eu tenho entendimento, até agora, eu não sei quem é que está com essa preocupação, voltando a sua mente pra esse tipo de pessoas. Porque tem milhares de pessoas, gente, que não tem, não tem saída, não tem que fazer esse final de ano. Exatamente. Tá sem casa, tá sem trabalho, tá sem, olha. É. Os pescadores afirmam que após o rompimento foi avistado uma camada branca dentro da lagoa. Ontem, quando houve rompimento, saiu uma mancha branca grande, que eu posso dizer que daqui uns dias vai se manifestar na lagoa. Vai prejudicar o sururu, o marisco que está nascendo vai se acabar. A gente quer que eles tratem a lagoa e deem uma ajuda de curso pra nós. Porque há dois anos o pescador está sem sururu na lagoa, trabalhando com outras coisas, mas não estão se mantendo porque nossa renda é o sururu. A lagoa é a nossa riqueza, afirma o pescador Luciano Teixeira. Tá aí, gente, ele mostrando. É esse pescador aí que vocês estão vendo no YouTube. Ele tá mostrando, gente. Acabou, acabou com o sururu. Sururu foi embora, não tem mais, enfim. Eles vão viver de quê? E seria interessante que o Estado tivesse uma preocupação voltada pra essa camada da sociedade, gente, que não tem o que fazer, não tem trabalho. Vai fazer o que agora? Não tem pesca, não pode pescar, não tem mais sururu. Vai viver de quê? Vai fazer o quê? Vai deixar esse povo amigo? Olha aqui, mas. Sem ter o que fazer? Segundo aqui, diz o seguinte, haverá realmente o o o Paulo Dantas, ele publicou na gente só, além da criação do parque, o governo do Estado anunciou outras medidas sem dar detalhes, de investigação do impacto, do rompimento, plano de repactuação para garantir compensação das vítimas. Esse é um plano que ele não tem, ele não esclareceu muito que plano é esse, mas esse é um plano para ajudar as vítimas justamente que perderam tudo por aí. Aí ele fala de moradores. Eu acho que ele tá falando de trabalhadores. É, não sei, aqui ele não diz. É, não é específico. É, não tá especificando quem. Tá tudo muito, tá tudo muito recente. É, muito recente. E aí, a partir de aí, vamos, a partir daí, vamos começar, continuar acompanhando pra ver qual será a solução que que ele vai dar. Botou aqui inclusão de novas áreas, flechais e bom parte na área de compensação, campanha de incentivo ao turismo, explicando a restrição do problema. Bom. É, o certo seria cadastrar essas pessoas, todos os pescadores da região. Sim. Quem são esses pescadores, identificar e dar pra eles uma uma ajuda social, não, uma coisa pra eles sobreviverem, não vai viver de quê? Exatamente. Vai pra rua tirar o que é do povo, não pode, né? Então tá, então são pescadores, são par de famílias que agora ficaram à mercê da sorte. Então, a nossa preocupação e a preocupação da imprensa é muito justa, é. Muito feliz a quem fez essa matéria, porque se preocupa com a categoria. Exatamente. Que está sofrendo bastante. E quem tem que pagar essa conta toda é a Braskem, não é o governo federal, não. E não esses coitados, lutadores, bravos. Exato. Que são os pescadores, não é? E aí E aí E aí E Obrigado.